Oi meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trouxe a resenha das 4 cores novas dos batons Tatu da Abelha Rainha. Muita gente já estava me cobrando essas resenhas aqui. Cadê as cores novas dos batons Tatu da Abelha Rainha? Que dia que você vai mostrar pra gente? Então chegaram pra mim essa semana, essas 4 cores que eles lançaram e tá uma cor mais linda do que a outra. Vou mostrar pra vocês nos lábios e vou falar também o que eu achei da textura, se mudou alguma coisa na pigmentação. Vou falar tudo isso pra vocês nessa resenha de hoje. Bom, então o primeiro que eu vou falar pra vocês é esse aqui que eu estou usando, que foi a cor, assim, dessas 4 cores. Essa foi a primeira cor que eu mais gostei. Tem uma outra ali também que foi minha favorita, já vou falar pra vocês. Porque eu achei assim, bem diferente, tanto da coleção quanto dos outros batons que eu tenho. Esse batom é o Hermione. Eu já gostei do nome, eu achei super chique, achei lindo. A cor também é muito bonito. E eu tô definindo ele, assim, como um rosa com fundo roxo. Esse rosa aqui, bem pá, né? Bem ru. É tipo assim, pra quem gosta de divar. Tanto que o nome dele é diva, né? Pra quem gosta de abafar mesmo, de sair com batom mais cheguei, mais neon. Ele puxa, assim, pro tom neon. Para tudo que essa cor é uma das cores mais lindas de toda a coleção, na minha opinião. Acho que é a opinião de muita gente, porque mesmo as mais discretas, até aquelas mais ousadas, todo mundo gosta e todo mundo precisa de ter um batom nude. Gente, esse batom é muito lindo. Pra mim, era o batom que faltava, assim, na coleção, porque tem vermelho, tem roxo, tem quase preto, tem de tudo, mas não tinha o nude. Então, essa cor aqui é muito linda. O nome é nude mesmo. E ele é um caputino. Inclusive, eu tenho dois que são muito parecidos com esse, que eu amo. Eu uso direto. E quando você faz um olhão, tipo esse que eu tô usando hoje, que é um olho, assim, mais escuro, mais esfumado, merece um batomzinho mais clarinho, né? Ou não. Depende do seu gosto. Então, essa cor eu achei muito linda. Achei que eles arrasaram, porque realmente tava faltando na coleção. E, gente, muito lindo. Muito lindo mesmo. Acho que todo mundo vai gostar dessa cor. Também, a pigmentação é ótima, seca rápido, fácil de aplicar. Perfeito! Só pra constar, eu acho que eu mereço muito os likes nesse vídeo, porque, gente, esse batom é difícil demais de sair. Vocês não têm noção. Quem já testou ele aí sabe como é que é. Isso é ótimo, é ótimo, né? Muito bom na hora que você tá comendo, na hora que você tá bebendo. Mas na hora de gravar vídeos, de ter que passar vários batons, isso não é tão legal, não. Última cor do lançamento dessa coleção. Esse é o rosa quartzo, que é uma cor que foi muito comentada esse ano, né? Eu achei ele bem bonito. Achei que ele seria mais claro, confesso pra vocês. Porque rosa quartzo, a gente remete um tomzinho, assim, mais bebê, mais clarinho, né? E ele é um neon também. Achei ele bem neon, só que mais apagado. Bem mais apagado do que o Diva. O Diva, ele é bem ru, né? Como eu falei pra vocês. Mas esse tom também é muito bonito. Acho que vai agradar muita gente que gosta de rosa. E a secagem também foi rápida. A cobertura dele também achei boa. Fácil de aplicar também, como todos os outros. Bom, então se você foi uma das leitoras que me pediu muito a resenha desses batons, clica muito, muito aí em gostei e aguarde que vai ter muitas resenhas de lançamentos da Abelha Rainha. Eu recebi uma caixa enorme, cheia de coisas legais pra poder mostrar pra vocês e compartilhar minha opinião. Então clica aí em gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, é inscrita. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau!